2024 é o ano de eleições municipais e a justiça eleitoral pede que os eleitores não deixem de regularizar a situação do título. O prazo ainda está distante, mas nada de esperar para resolver só no ano que vem. Os eleitores têm até o dia 8 de maio do ano que vem para regularizar a situação do título para votar nas eleições municipais. O senhor Valério foi ao cartório fazer a biometria e resolver outras pendências. Há pelo menos 30 anos ele não votava, mas faz questão de exercer o dever de cidadão em 2024. Eu preciso andar correto. Não adianta eu cobrar se eu estar em regular. Ainda mais que ano que vem tem eleição, quero estar em dia com a justiça eleitoral. Não adianta eu falar mal deles se eu não estou sendo correto. Quem não quer ter mais encrenca com a justiça eleitoral é a Camila. Ela não participou das eleições do ano passado, papel que ela não quer repetir. Eu vim regularizar meu título, não justifiquei das últimas eleições e acabou sendo cancelado meu título. E hoje eu vim aqui regularizar minha situação. Além de atualizar o título, o prazo também é válido para quem precisa fazer o documento e votar pela primeira vez. Após o dia 8 de maio de 2024, o cadastro de eleitores será fechado. Só em Governador Valadares, cerca de 52 mil pessoas precisam regularizar a situação com a justiça eleitoral. E quem não estiver com o título em dia, pode ser impedido de participar de concursos públicos, ingressar em instituições de ensino e tirar passaporte, por exemplo. Se o eleitor deixou de votar por três turnos consecutivos, ele está com o título cancelado. É um exemplo mais claro, né? Então, ele não consegue tirar uma certidão de quitação que é exigível para matricular em escolas públicas, para tomar posse em cargos públicos. Mesma coisa, aquele que ainda não tem o título cancelado, mas está com uma ou duas eleições sem votar. Esse também está com alguma restrição, tá? E ele também não consegue tirar essa certidão de quitação, o que pode prejudicá-lo muito. Então, se ele deixar para regularizar isso só posteriormente, a tendência é o movimento no cartório aumentar. Então, ele vai gastar mais tempo para vir ao cartório eleitoral. E se ele deixar de passar do dia 8 de maio, ele só vai conseguir fazer essa regularização depois das eleições de 2024. O chefe de cartório lembra que os cidadãos podem fazer todo o processo pela internet ou aplicativo. Praticamente todos os nossos serviços estão disponíveis na internet. Lá o eleitor pode imprimir a multa eleitoral, pedir alteração de endereço, solicitar alteração de algum dado pessoal, diretamente pelo site do TRE ou pelo site do TSE. E isso vale para aqueles que estão com a biometria em dia, que já vieram ao cartório, já colheram a biometria e já tiraram a foto. Aquele que não tem a biometria ainda, ele pode até iniciar o processo pela internet, né? Mas depois ele vai ter um prazo para vir ao cartório eleitoral para terminar, para a gente colher a impressão digital e tirar a foto dessa pessoa.